Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo e, é claro, corre para me seguir lá no Instagram, que é arroba o Producunha Blog. Sim! Chegamos, Aracaju! Gente, esse é o primeiro vídeo de muitos que vai sair aqui no canal sobre essa viagem maravilhosa. Nós escolhemos esse destino porque a gente ficou muito curioso. Sempre a gente estava pesquisando muito aqui no YouTube e não tinha nada. Não tinha muitos vídeos, não tinham vlogs da cidade, das praias e a gente até ficou meio com medo, a gente não queria um certo tempo, que a gente estava escolhendo, a gente não queria vir para Aracaju justamente por esse medo de não saber como que era, de não saber se ia ser bom ou não e a gente está encantados com essa cidade maravilhosa que é Aracaju e eu quero poder transmitir um pouquinho de tudo que a gente está vendo aqui, de tudo que a gente está vivendo aqui. e quero transmitir um pouquinho aí para vocês, para assim como a gente, né, quando vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês conseguirem ver um pouquinho de tudo que é Aracaju, gente. Que cidade maravilhosa! Chegamos aqui, então eu quero gravar cada detalhezinho para vocês do hotel, das praias, de tudo. E, gente, está sendo já, vou adiantar para vocês que está sendo já muito especial. E nós já estamos muito felizes, gente. A gente veio passar nossas férias aqui e vamos passar o Natal aqui. Inclusive, a gente está, nossa, o vídeo está muito lindo e eu vou mostrar para vocês como que é passar o Natal aqui em Aracaju, além de mostrar tudo para vocês. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu consiga realmente fazer com que vocês se sintam nessa viagem com a gente, tá bom? Um grande beijo, Dalu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. E o Jé vai dar o depoimento dele também! Fala, ó, fala, pessoal, o porquê... Entrevista com o Jé? Entrevista com o Jé. Fala, pessoal, porquê que a gente estava com medo de vir... Principalmente ele, pera, gente. Principalmente ele, ele estava com... Ele não queria vir porque você não tinha achado nada, né? Tipo, no YouTube que você se interessa, se iria se interessar pela cidade. Não tinha nada, ninguém grava nada dessa cidade. Então, fala, pessoal, que eu só ia gravar cada detalhe para mostrar para todo mundo. Eu ou você? Nós dois, nós dois, gente. E é isso, então fiquem aí com o depoimento do Jé e a gente vai mostrar toda a cidade para vocês. Um grande beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!